Eeeeeeeeeee, Otakus Gamers, todos eles aqui, Fala de Jogo Last, estamos junto ao canal Nagadão, e hoje galera, é hoje aqui com o Gods of War 3, mano, isso aí. É, continua essa seriezinha, né, eu não vou falar mais nada, mano, sem mais enrolas, velho, né, hoje vamos ver se a gente mata um próximo deus, né, para dar um avanço na história, né, e... É, hoje eu não vou te ligar o microfone, é porque hoje tem convidados aqui em casa, é, e meus irmãos também, né, eu não negaria se fosse assim. Então hoje vai ser até mais difícil falar nas partes mais importantes, tá, mano, então é isso, bora lá, mas tem que gravar live, né, mano, bora lá. Ah, é, eu também não sei se eu vou estar gravando Resident Evil 4 Remake num lançamento, tá, mano, porque é, tá bem complicado, eu tô sem grana, cara, então tá bem complicada, vai bora lá. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você foi sorte na batalha, Spartan, mas a sua sorte ends hoje! O que você acha que você nunca faz isso? O que você acha que você nunca faz isso? O que você acha que você nunca faz isso? O que você acha que você nunca faz essa chance? So slow! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL I have the speed of Olympus with me, mortal voice. Não! Por favor! Help! Help! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bem, espalda. Você tem que tentar. O céu está escondido. É um destino de espalda. O que é isso? Vamos lá! Jumos! Toda a luz! Estou escondido. Estou escondido. Onde está o céu? Estou escondido. O que é isso? Darkness, descanse! Seis, descanse! Stay away from me! No! O que é isso? Darkness, descanse! Por que você ataca? Darkness, descanse! O que é isso? O que é isso? Darkness, descanse! Lazy mortal! Lazy mortal! Lazy mortal! Save us! The sun is gone! Lazy mortal! Lazy mortal! Lazy mortal! Nice try, Kratos! Lazy mortal! We are in! We're still alive! Guys! G assimbex O que é isso? propriamente contra a sua morta A8 A8 O que é isso? A8 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 Mercia! maintenance Your legs are as slow as your head! 也是 不 了 久 fence 中 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. You now wear the boots of Hermos. Use their speed to your advantage. Tchau, tchau. 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 quase duas horas tentando ae 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Perceberam que sempre aparece o Centauro, aparece esse bicho? Vocês perceberam? E dessa vez eu derrotei os dois na maior tranquilidade. Na verdade, eu derrotei dois desse aí e um Centauro, mano, na maior tranquilidade. A última vez a gente tomou uma surra pro Centauro, né? Centauro, centauro, centauro. Centauro, centauro, centauro. Centauro, centauro, centauro. Centauro, centauro, centauro. Não, não. Aplausos Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que está agora está em minha mente. Eu vou fazer você em um buraco. O que você está indo? Você está indo para o seu poder, coward. Por que você fugiria, Kratos? Não há escape. Por que você fugiria, Kratos? Não há escape. Por que você fugiria, Kratos? Não há escape. Eu sei que você está aqui, Kratos? Não há escape. Não há escape. Não há escape. Não há escape. Tchau! Ah! I'm trying to end this! Ha 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 ha! Trust me! Even you will be more unpleasant for me! Oh! Ha 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 ha! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh! Tchau, tchau. 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 Andora, forgive me. Andora, forgive me. mano, faz sentido, velho, faz nem sentido ele queira arma então, mano, esse cara é louco, mano, na moral. Eu acho que era pra conversar com ela, mano. Eu acho que é muito mulher para você lidar, Kratos? Oh, Kratos. Por que aphrodite sempre tem que ter todo o divertido? Quando será nosso turno? Eu acho que é muito mulher para você lidar, Kratos? Ah, Kratos. Ah, Kratos. Ah, Kratos. Que poder. E agora eu não estou conseguindo? Não, 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 vou e... Ah... Ah... Bravidade... Ah... Ah... Am I too much woman for you to handle, Kratos? Ah... Ah... Bravidade... Ah... Ah... Such power! If it's this good watching... Just imagine... Am I too much woman for you to handle, Kratos? Eu não estou conseguindo essa parte, velho, não estou conseguindo essa parte do analógico rotatório Uh... Eu vou ir até acertar, mano, eu vou ir até acertar. Eu vou ir até acertar, mano, eu vou ir até acertar, mano, eu vou ir até acertar. Eu vou ir até acertar, mano, eu vou ir até acertar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora só falta o Zeus, né? Acho que agora só falta o Zeus, hein? Tchau. 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 Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.